Não, não, não. Na versão japonesa, revelaram que os propulsores do sapo robô são motores de gravidade não controlados pela física normal. É meio forçado, mas tamanho lógico. Mas aqueles moços mouse estão bem na frente da porta. O que a gente vai fazer mesmo? Seu mó! Nossa sala de cinema particular. Olha, legal! Eu sou um dinossauro do filme e recebi uma crítica ruim! Quem soltou o Pum Pum? Jeff, vem cá. Temos que achar o trailer. Beber na cidade grande, rápidos e descuidados. A gente não vai conseguir achar nunca. Com a achada dois... É isso! Não acredito que você pegou isso. Eu sei, eu sei. Eu entrei em pânico. É melhor devolver. O quê? Você tá brincando. A gente tem que ver. É, porque ele não quer ver, Jeff. Eles não vão precisar disso até daqui a algumas horas. A gente pode só assistir e trazer de volta pra cá. Aposto que tem explosões. Caramba! Ninguém vai acreditar nos fóruns quando eu contar que fui. Literalmente o primeiro a ver o trailer. Ainda tá bom. Qual é que é? Ah, não, 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 Sandy! Quem fez isso com você? Minha mãe guardou várias coisas legais do curso de cinema da faculdade. Uau, Jeff! Eu nem sabia que tinha um porão debaixo da sua casa. Uau! Que coisa velha. Tá, vamos ver. É só... Aposto que funciona. Pronto. E agora... Talvez... Aqui. Caramba, Jeff. Mandou bem. É, não acredito. Pois é, né? Jeff, você roubou. Vai começar. Todo xerino tem seu dia mais terrível. Mas uma hora... Nos levantamos. Calma. O que foi isso? Fogo! Caramba, calma! Para, gente, rola! Para, gente, rola! Para! Eu apago, eu apago! Eu apago! Arroba, docinho, rock. Meu dia na escola foi tão morrendo de sono. Me lembrei do Clarencio. Jogo da velha Clarencio me representa. Hi, hi. Me senti honrado, docinho. Quando crescer, eu quero ser que nem você. Salvar a cidade e derrotar os maiores vilões com superpoderes de água. Aqueles jatos de água que derrubam os prédios e escorrem nas montanhas que estão explodindo com lavas. Uou! Montanhas com lavas! Montanhas com lavas! Montanhas com lavas! Montanhas com lavas!